Galera, presta atenção nas minhas primeiras partidas jogando hoje, nessa atualização que eu não gostei. Olha, a mira toda desregulada, velho. Eu não queria mexer com o Sense hoje, mas tem que mexer. E vai ser direto, viu? Ó, essa daí foi literalmente minha primeira partida, essa daí, ó, SVD e tal. Vou até tirar de ump pra vocês verem que é realmente a primeira do dia, que é na atualização, pra vocês verem que não é feio com barulho que vocês estão vendo aí, ó. Só peito, não errando o HUD e tudo. Acabou, já mexi na Sense, vou estar mostrando tudo pra vocês na minha primeira partida regulando, jogando e regulando, certo? Como no vídeo anterior, como vocês gostaram bastante, ó. Mira passando da cabeça, ah, morrendo, beleza, o que é que foi? Já vamos aqui, ó, no lobby aqui, ó, já mudei a Sense aqui, ó. O padrão é essa daí, certo? Vou estar alterando aí. Se tá passando da cabeça, eu baixo um de Sense. Lembrando que 2x4x7Dot é a mesma sensibilidade e a WM eu não utilizo, certo? Se você é novo, seja muito bem-vindo. Eu sou de Imperatriz Maranhão, coeta de onde é que você está me assistindo. Se você é novo, a gente vai estar regulando durante a partida. Vocês vão ver como eu regulo. Lembrando, regular não. Lembrando que eu vou estar encontrando a minha sensibilidade novamente, certo? Se você quiser um vídeo específico de como regular a tua sensibilidade, vou deixar o link na descrição. Esse aqui é como você pode estar encontrando novamente a tua sensibilidade devido à atualização, certo? Você já tinha uma sensibilidade boa, atualizou e tua sensibilidade ficou ruim. Vou ensinar você como tá fazendo isso, certo? Antes de tudo, galera, eu só peço que você me segue no Shagam e me ajuda lá. Tá o primeiro link na descrição. Imagina bater 10k. Eu faço vários enquestos variados e tal. Me ajuda lá. Beleza. Aí, a primeira partida depois com a sensibilidade que eu alterei, certo? Ó, cravo a mira, os caras, a internet do cara caiu, mas vocês vendo que puxou o peito ainda? Cravo a mira no cara parada e depois voltou pro peito. Beleza. Tem alguma coisa errada. Eu não tô satisfeito. Eu só fico satisfeito quando eu começo a puxar a capa com muita facilidade. Começo a dar as cravadas. Beleza. Ainda não tá do meu agrado, certo? Ainda não tá do meu agrado. Puxei duas capas. Muita gente ficaria... Ah, tá muito boa, lógico. Conseguiu cravar a mira e depois foi o peito e depois puxou a capa. Ainda não tá do meu agrado. Beleza. Tem um carinha lá embaixo lá, lembrando que eu baixei a sensibilidade das miras. Ó. Capinha GG. Lembrando que, ó, como por exemplo, eu puxei a capa na reddote. A mesma sensibilidade da reddote é a mesma sensibilidade da 2x e a mesma sensibilidade da 4x, ok? É por isso que eu falo. Tu achar a sensibilidade das miras é muito fácil, certo? Tô aqui, beleza. Eu vou esperar o outro cara dar a cara pra mim testar de novo a reddote pra ver se tá boa, certo? A sensibilidade das miras, galera. Não precisa você cravar a mira só dando vermelho utilizando as miras, certo? Você conseguindo puxar a capa no segundo e terceiro tiro utilizando o botão de mirar, certo? As miras já tá bom. O cara aparece aqui, ó. Dei três peitos e um capa. Beleza. Lembrando que, ó, você tá pesado ainda porque a galera tá jogando, nem e tal. Tudo certinho, beleza? Andando aqui, ó. É direto, galera. É direto. Eu vou fazer só as costas para trocações. A gente já mais cara aqui, ó. Pra você dizer que não tá certo pra você ter minha sensibilidade, beleza? O Rafa tava tomando bala ali, ó. Beleza. Eu desci aqui. Beleza. Atirando aqui, ó. De plasma. Atirei. Puxou a capa. Demorou um pouquinho pra puxar a capa. Vocês tão vendo, ó. Virei aqui, ó. Ó. Dois peitos, capa. Deu, ó. Ah, ó. Matou com dois tiros na cabeça. Matou, mas demorou pra puxar a capa. Eu não quero assim. Tem que ser mais rápido. Entendeu? A gente vai regulando durante a partida. Ó, vocês verem que não é fake, mano. Meus vídeos. Não vocês vão ver nenhum vídeo fake, nem trazendo aplicativo pra sensibilidade. É que eu ensino como você tá regulando na hora. E se você quiser adquirir o curso do canal, fora as dicas que eu passo aqui, tem um curso aqui do canal, certo? Onde eu ensino você a melhorar a jogabilidade no geral, encontrar sensibilidade, tudo fora as dicas que eu passo aqui, tem um curso, certo? Beleza. Aí a gente saiu da ClockToy e tamo aqui na Factories. Tamo aqui na Factories. Beleza. Vamos testar agora como é que tá a Sense. Lembrando que não tá do meu agrado, mas aí, ó. Ainda não tá 100%. Tá boa. A Sense tá boa, mas não tá 100%. O cara apareceu aqui, ó. Beleza? Vamos tentar puxar um capa aqui. Apareceu aqui, ó. Tem que ela tava vindo de peitão, é mais fácil. Beleza. Aí apareceu a docairinha ali. Um tiro no peito, capa. Beleza. Tava medo. Lorde, a Sense tá boa, tá boa. Mas tá do meu agrado. Não tá do meu agrado. Ainda tá faltando uma coisinha ainda. Sabe quando... Eu sou muito perfeccionista em questão de sensibilidade. Tanto é que quem me acompanha no Instagram... Tava vendo lá o highlight. Eu vou postar um highlight amanhã também. Dica de X-Train, dos campos que a gente tá jogando. Certo? Os highlights que eu tô postando no Instagram agora vai ser mais campeonato. Vocês verem que minha Sense tá muito regulada. Tava literalmente muito regulada nos campeonatos. Tava amassando. Entendeu? Beleza. Eu entrei aqui no skipinho e vamos pra aquela que vai dar polêmica. Velocidade de ponteiro faz diferença ou não, Lorde? Pra mim faz sim. Tanto é que eu sempre utilizo. Aí vai ficar provavelmente uma imagem bem pequena pra vocês. Mas eu vou deixar o que eu fiz com a imagem maior. Fazendo aqui nas configurações. Eu fui nas configurações. Aí foi na hora, certo? Eu vou deixar uma... Eu fazendo de novo o mesmo movimento que eu fiz pra ficar melhor pra vocês. Eu vim na velocidade de ponteiro. Lembra no vídeo anterior que eu puxava a velocidade de ponteiro um pouquinho pra trás? Tá a mesma coisa. Tá um pouquinho pra trás. Beleza. Aí a velocidade de ponteiro que eu fiz o que? Eu aumentei dois degraus. Ó. Aumentei um pouquinho. Beleza. Tá no meio. E eu aumentei mais um pouquinho. Certo? Aumentei mais um pouquinho. Eu... Beleza. Entrei aqui na parte de novo. Vamos lá pras próximas trocações pra ver como é que vai ficar. Certo? Eu tá quase perfeito. Tá quase perfeito. Agora a gente só vai mexer na velocidade de ponteiro. Certo? Só na velocidade de ponteiro. Certo? Lembrando. As funções que eu tô utilizando no meu celular. Quando eu finalizar essa partida BQ, eu vou deixar pra vocês as funções que eu tô utilizando. Certo? Tem algumas funções que eu utilizo no celular. Que você pode estar utilizando. Só que se as funções dá pra regular, tá bem lógico. Dá. Entendeu? Eu só tenho algumas funções que eu uso pra aumentar um pouquinho a sensibilidade do meu celular. Eu vou estar mostrando pra vocês. Certo? Tem outros vídeos de funções aqui no canal. Certo? Beleza. Aí eu tô andando aqui, ó. Beleza. Eu mexi ali. Eu mexi ali. De boa. Eu tô andando aqui com o Rafa. Tranquilão. Olha aí. O cara tá aqui. Vamos testar essa situação. O cara tá aqui, ó. Com a internet. Eu falei, Rafa, espera aí. Tirei de pistola. Não puxou a capa. Beleza. Fazendo o movimento correto. Tirei de grossa. Demorou um pouquinho pra puxar a capa. Cês tão vendo? Ela tá variando. Ela tá pulando casa lá. Ah. Ela tá pulando casa literalmente. Lógica tá demorando um pouquinho. Mas tá pulando casa. E mesmo de perto. E aqui eu sei. O natural seria o quê? Ah. A mira deu dois peitos. E puxou um cabo. O que tem que fazer? Lógica. Tem que aumentar mais a velocidade ponteiro? Não. Porque eu sei que a mira tá pulando casa. Quando tá pulando casa é quando tu tá atirando. Uma hora puxa a capa de primeira. Outra hora não puxa a capa de primeira. Sem uma instabilidade. O que que eu faço? Eu vou de novo na velocidade ponteiro. Se eu sei que baixo demais tava demorando. E alto demais também tá. Eu sei que o padrão é no meio. Entendeu? Então. Aqui eu já sei que a velocidade ponteiro perfeita vai ser no meio. Literalmente no meio. O que é basicamente o padrão da velocidade ponteiro. Beleza. Eu voltei aqui ó. Ó. Demorou um pouquinho. Puxei capa. Cerechinho. Mas beleza. Primeira trocação depois da velocidade de ponteiro. Lembrando que eu tô de pipos de nagrosa. Uma coisa que eu não gosto muito. O cara aparece aqui ó. Já consegui puxar um capa. Beleza. Não cravou ainda. Mas tá indo. Tá ajustando. Lembrando que tem que pegar o timing. Mas aqui. Eu já tava mais satisfeito com minha sensibilidade. Porque eu tava puxando capa com muito mais facilidade. Não cravou. Não cravou. Ó. Apareceu aqui. Beleza. Ó. O cara aí tá parado na frente ali ó. Acho que tava marcando alguém. Não sei o que. Tomou capa. Entendeu? Aqui a minha sensibilidade já está boa. Já tá começando a me agradar. É só acostumar. Porque assim. Você não vai botar a sensibilidade de uma hora. Vai começar a puxar. A cravar a mira assim. Como a sensibilidade do jogo mudou. Na minha opinião. Você tem que pegar mais ou menos o timing da sensibilidade. Eu sei que tem um cara lá atrás. Tem um cara aqui no gelo. Beleza. Ó. Olha lá. Beleza. Um tiro no peito. Dois capa. Aqui ó. A sensibilidade das minhas está perfeita. Entendeu? Se eu aumentar pra cima. Ah lógico. Tá dando dois peitos. Mas se eu aumentar pra cima. Não vai ficar passando da cabeça. Entendeu? Eu já sei o timing da minha sensibilidade. Entendeu? Então. Ali mais sensibilidade das minhas está beleza. O cara apareceu aqui. Errei o HUD. Beleza. Atirei. Consegui puxar um capinha. Não tá ruim a sensibilidade. Tá um pouco mais do meu agrado. Certo? E aí morri. Bom. Aqui rapidinho são as funções que eu estou utilizando no meu celular. Certo? Que é o tempo de permanência. Certo? Que eu coloco em 200 milissegundos pra aumentar a sensibilidade. E atrás ao tocar e pressionar que eu coloco no curto. Certo? São essas duas no momento que eu estou utilizando. Fora o Game Tour da Xiaomi que eu já mostrei pra vocês como é que tá. Certo? Então. Bora continuar com o vídeo. Ó. Cravou a mira na cabeça. Ó. Você tá vendo aquela famosa cravada ali. É. Primeiro kill. Primeira trocação depois com os minhas. Eu estava jogando com inscritos. Viu? Lembrando que o Discord tá na descrição também. Segundo link tá o Discord. Comigo. Então é pra vocês verem galera. Aí aparece aqui. Beleza. Tô mandando aqui de boa. M14 na mão. O cara apareceu aqui. Dois tiros. Dois capas. Deitamos. Mais um. Entendeu? O cara caindo. O cara ali derrubou ali o Waze ali. Já conseguiu andar aquela outra cravada também. Tô mandando aqui de boa. De lá cá aqui. Devorou um pouquinho mais. Puxou a capa. Não tá tendo mais aquela variação. Entendeu? Que tava tendo muito. Entendeu? O cara tá andando aqui. Beleza. O controle de disparo. Atirou um capa. Continuar atirando dois capas. Entendeu? Olha o controle de disparo que eu tenho. Entendeu? No curso também eu ensino isso. Como você tá. Pode tá tendo controle. O cara caiu não é de boa. Na massa e alta. Acho que o cara caiu. Sei lá. Sei que ó. Muito bom pra testar. Fomos. Eu atirei. 154. Para ele atirar. Atirei. Não. 154. O cara rochou aqui. Tomou bala. Entendeu? Vocês viram mano. Minha frente tá muito boa. Entendeu? E bom. Espero realmente que tenham gostado do vídeo. Se vocês verem. É muito fácil encontrar minha sensibilidade. Vocês viram passo a passo ali. Beleza. Baixei a sensibilidade. Baixei sensibilidade. Depois que eu baixei. Eu fui na velocidade ponteiro. Aumentei duas casas. Depois que eu aumentei duas casas. Eu baixei uma casa. Certo? Porque a mira tava variando demais. Às vezes tava passando a cabeça. Às vezes não tava. Às vezes tava no peito. Às vezes não. Então. Então. Se tava numa velocidade ponteiro padrão. Quase que padrão que eu tava utilizando antes. Aumentei duas casas. E dentro tava desregulada. O que que eu fiz? Eu puxei pro meio. E ficou totalmente regulada. Porque não tava tendo aquela variação. E minha sensação agora tá bem regulada. Entendeu? Então. No vídeo foi isso. É muito fácil. Agora. Se você quiser que eu faça um novo vídeo ensinando como regular a sensibilidade. Utilizando as miras. Se você quiser. Alô. Traz um vídeo ensinando como regular as miras. Ou quiser que eu traga um vídeo ensinando como regular a sensibilidade do zero. Literalmente do zero. Com ou sem DPI também. Comenta aí. Se você quiser um vídeo ensinando como regular a sensibilidade. Também já tem no canal. Nos vídeos anteriores tem no canal também. Certo? Comenta as sugestões de vídeos. Espero realmente que tenham gostado. Se você gostou do vídeo compartilha. Deixa o like. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Fui.